Tá afim de ler alguma coisa sobre piano no choro? Então fica aqui que a gente vai falar disso agora! Olá, sou o Thiago Marconato e se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre pioneiros, sobre choro e música popular no geral. Se não é inscrito, já se inscreva aqui, ative as notificações e me siga também no Instagram, o link tá na descrição. Eu postei um vídeo aqui no canal há algum tempo falando sobre teses e dissertações que falam sobre piano no choro. Mas pra você que tá afim de ler alguma coisa mais curta, menor, sobre o mesmo tema, eu separei hoje cinco artigos sobre piano no choro. Análise e considerações sobre a execução dos choros para piano solo, canhoto e manhosamente de Radames Nhatali. Nesse artigo, Rafael dos Santos comenta sobre o choro como gênero e estilo e sobre a execução do choro no piano solo. Ele fala sobre algumas características do choro, separadas em categorias, como baixos, melogia e harmonia, e também sobre características do jazz, principalmente o estilo stride no piano. E aí, a partir disso, Rafael comenta sobre dois choros para piano solo de Radames Nhatali, que é o canhoto e manhosamente. Ele fala sobre a execução desses dois choros de acordo com a linguagem musical do choro e também de acordo com os recursos que o próprio instrumento, no caso o piano, possibilita. Em segundo lugar, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, Duas mentalidades e dois percursos, do Marcelo Verzone. Nesse artigo, Marcelo fala como que Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, apesar de serem músicos, compositores, que atuaram no mesmo período, na mesma cidade, os dois eram cariocas, e trabalhavam com praticamente os mesmos gêneros musicais, eram pessoas completamente diferentes. Tanto que fica o questionamento até se eles se conheceram. Nesse artigo também, Marcelo Verzone critica uma forma de fazer história de maneira bem simplista, que sempre coloca Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré da mesma forma. Mas as visões de mundo deles, os posicionamentos políticos e de vida, faziam com que fossem pessoas completamente diferentes. Por Paulo Roberto Peloso Augusto, Pianistas, Pianeiros e o Tango Brasileiro na Belle Époque Carioca, 1870 a 1920. Esse é um artigo de 2014, que na verdade resgata muita coisa de um artigo que o próprio Pedro publicou em 1997. Ele comenta sobre a música na Belle Époque Carioca, a partir do conto Um Homem Célebre, do Machado de Assis. Também faz um paralelo entre esse conto, principalmente com o personagem Pestana, que era um compositor de polcas, com pioneiros que atuaram no Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o começo do século XX. Mostra também o embate que tinha entre o ideal de sociedade civilizada, que a burguesia carioca tinha como referência Paris, e as manifestações populares, como, por exemplo, as músicas populares urbanas. Ele também traz um olhar histórico sobre o ritmo do tango, desde Ramon até o século XX, e comenta sobre o tango brasileiro, desde Henrique Alves de Mesquita, que é o compositor da primeira música com essa classificação, e também mostra algumas dificuldades que a gente tem com esse termo tango brasileiro. Em 2018, André Repiso Marques publicou o artigo Ernesto Nazaré, a projeção de grupos de choro ao piano. Ernesto Nazaré foi um caso muito particular de música, e compositor, que estava ali no limiar entre o que a gente chama de música popular e música erudita. Ele queria ser concertista, pianista de música europeia, mas as situações da vida levaram a ser um compositor e músico de música popular. Porém, mesmo nesse repertório, ele deu um jeito de sofisticar e trazer um ar mais erudito para a sua música. Nesse artigo, o André Repiso comenta sobre os diálogos que existem entre as composições do Ernesto Nazaré e os grupos de choro. Se, por um lado, as músicas do Ernesto Nazaré foram gravadas e cristalizadas por diversos nomes do choro, e aqui eu cito, por exemplo, Jacob do Bandolim, que foi um grande referencial nas gravações das composições de Ernesto Nazaré no formato regional de choro. Por outro lado, desde o século XIX, os grupos de choro serviram como inspiração ou como fonte de ideias para as composições do Ernesto Nazaré. Em várias de suas composições, a gente pode enxergar alusões a instrumentos típicos do choro, como, por exemplo, bombardino, flauta, cavaquinho e violão. E a mesma coisa acontece também ao interpretar as músicas de Ernesto Nazaré. O pandeiro, por exemplo, que começou a surgir nos grupos de choro quando o Nazaré estava nos seus últimos anos de vida, a gente pode pensar nesse instrumento e no comportamento dele em regional de choro para interpretar as músicas do Nazaré. E o artigo mais recente da lista, Paula Zimbres. Pianistas ou Pianeiros? Duas interpretações do tango fonfon de Ernesto Nazaré. Nesse artigo, a Paula também aborda essa questão da música popular, da música erudita em Ernesto Nazaré, e chega na seguinte pergunta. Pianistas ou Pianeiros? Com isso, ela faz uma análise do tango fonfon, que é uma composição do Ernesto Nazaré, e faz uma análise também de duas interpretações desse tango. A primeira é de Eudóxa de Barros, pianista erudita, e como tal, tem toda uma questão de fidelidade às notas, tais como foram escritas por Ernesto Nazaré na partitura. E a segunda é de André Miyamari, que a gente costuma relacionar mais com a música popular, e particularmente ele tem toda uma questão de subversão de elementos rítmicos, melódicos, de andamento, nas suas interpretações. Paula Zimbres conclui o artigo falando sobre a aparência de paradoxo que a gente tem entre valores da música erudita de um lado e valores da música popular de outro. Mas essas questões são mais flexíveis do que a gente pode imaginar. Então é isso, me conta aqui nos comentários sobre quais outros temas você gostaria de ver, dicas de textos, artigos, enfim. E a gente se vê nas próximas. Valeu!